Oi povo santo, e aí gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, aprove a Deus todas as coisas, você que tá clicando aqui a primeira vez e não me conhece, caiu aqui por acaso de paraquedas, o meu nome é Kátia, desse canal e dos outros trabalhos que estarão na descrição, peço a você que vá aí na descrição desse vídeo, olha aí que tem os arrobas e o nome dos outros canais, incluindo o canal do meu esposo Construindo na Roça, canal Construindo na Roça, onde você pode ir lá, dar uma olhada em coisas de construção de casa, algumas dicas para a mulher também, né, que às vezes o marido não tem tempo de fazer alguma coisa, tá trabalhando mulheres mesmo que não tem marido, né, são independentes e precisa de uma dica para alguma coisa de construção, certo? Quero convidar você para ir lá, para ver lá também, não sei se ele já colocou, mas provavelmente já está lá, ele lá fazendo a capinação no terreno e lá vocês vão estar acompanhando e também no canal Mais Um Dia com Kátia. Mas eu quero, esse vídeo aqui é que uma uma escrita, quer dizer, eu acho que ela é escrita, né, gente, porque tem tantas pessoas, ela fez um comentário e pedindo uma orientação, ela, por favor, alguém me oriente, eu disse, ó, minha linda, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, o nome dela é Ivone, Ivone, deixa eu ver aqui, gente, que ele tá tão pequenininho, deixa eu ver, Ivone Sextasário, Ivone Sextasário não, Ivone Sextasário, viu? Sextasário não é Sextasário, é porque eu abri aqui agora para ver, deu um zoom. Então, ela colocou assim, ó, porque o, o, é, foi um shot aonde tá quando sou eu quem aviso, é, sou mundana, né? Aqui, o pastor Josiel explicando, é, cuidado com essas igrejas que te oferecem envelopes, é, muitas coisas de campanha e tal e tal. Se você congrega na sua e se sente bem, vá na fé, certo? Mas aí ela colocou assim, e quando a igreja distribui envelope, né, entra num tema bíblico e entrega o envelope, fico com vergonha de não pegar. Alguém me orienta, por favor? Então, assim, minha querida, se você já congrega nessa igreja, é, não sei qual é, são várias, não vou citar nomes, né, são várias denominações aí que tem esse negócio de envelope. Sabemos que tem a, a, lá do, que vem de feijão ungido, injeção, né, o Espírito Santo, é, isso aí, que todo mundo faz isso aí. Tem a Uninescal do Reino de Zeus, a Uninescal, e tem a, o dinheiro é amor, né, e muito mais outras, a gente tá falando dessas famosas. Então, é, Assembleia de Deus, até aonde eu aprendi, não trabalhava com isso, pelo menos aqui eu congrego, né, aqui eu vou, aqui eu congrego, aqui na roça, é, a igreja onde nós, é, vamos, desde quando a gente vem morar aqui na roça há muito tempo, né, apesar de que eu não tô indo sempre por causa da distância, mas daqui a pouco tá tudo resolvido. É, não tem esse costume, Assembleia de Deus, né, também, é, que é Assembleia de Deus, mas lá em Salvador, hoje em dia, eu não sei, as grandonas aí, porque tem umas aí que tem até escola de samba, né, e aí, um envelope é café pequeno, mas vamos lá. Eu quero, eu quero ler aqui, é, em, eu primeiro eu vou ler aqui, uma passagem, pra vocês verem aqui, Mateus, né, vamos aqui, Mateus. Vamos ler aqui, gente, Mateus 5, 33, né, do 32, melhor dizendo, do 33. É, é, olha só o que diz aqui, Mateus 33, vamos lá, né, porque a gente tem que trazer base bíblica, não adianta eu ficar dizendo pra você, é, o apóstolo Paulo disse, e não sei quem disse, não, você vem na Bíblia, e depois você confere aí em sua casa, então, como ela pediu, alguém me oriente, por favor. Se você, já, você tá falando assim, porque naturalmente, você vai fazer uma visita, né, isso, porque se você já congrega nessa igreja, você já sabe que o sistema de lá é esse, naturalmente, você faz os votos, faz corrente, faz as campanhas, ou então, você pode congregar e não se sentir bem de fazer, mas também se sente constrangida. Eu quero dizer pra você que tá, fez essa pergunta, pra quem fez, quem já é desses lugares, tá se doendo, é problema teu, eu vou responder aqui o que a, a amiga aqui perguntou. Primeiramente, você não é obrigada a nada. O que eles fazem, é, a lavagem cerebral no povo, e justamente o que eles induz, é vocês, é, pegarem o envelope, como quem diz assim, não, é a barganha, como eu sempre falo aqui no canal, e os outros canais sempre falam aí, a barganha. Você dê, fiz uma live, se vocês não viram, vou tá pondo cortes aqui das lives, que eu sempre faço uns cortes, que é pra poder relembrar, e também nem todo mundo senta pra assistir uma hora ou duas de live, né, isso, tem outros canais, outras coisas, a gente faz a live por causa das horas, a verdade é essa, e também porque as pessoas assistem, mas nem todo mundo tem como assistir aquela live toda, porque já pensou se todo dia alguém parar pra assistir uma live minha de duas ou três horas, né, que dizem que é falando da vida dos outros, mas estão lá ouvindo, né, então, se você for parar, você não assiste os outros canais que você é escrito, então, é bom a gente sempre tá fazendo os cortes, então, assim, é, essa é uma maneira deles usarem, como você falou aqui, né, entrega, distribui envelope, entregam num tema bíblico, né, pegam, entram em um tema bíblico para poder entregar o envelope, mas isso aí é notório, é claro que eles têm que fazer isso, mas eles fazem isso justamente para aquelas pessoas que não leem bíblia, porque se chega alguém desesperado no lugar desse, chega alguém chorando, chega alguém triste e tal, o que é que eles fazem? Ele pega um versículo, como eles costumam pegar, né, sobre Moisés, sobre Davi, né, como eles pegam versículos do, por que que só pegam coisas do Velho Testamento, né, eles pegam coisas do Velho Testamento, da Velha Aliança, porque ali é onde prende as pessoas que não gostam de ler bíblia e acham que é ali, olha, porque Davi falou isso, olha, Ezequiel, Deus falou com Ezequiel, profetiza, então, você vai pegar esse envelope, você vai levar para a sua casa e você vai colocar em cima daquilo do seu currículo e ali você vai dizer, profetiza, você vai profetizar em cima do seu currículo que você vai ter uma porta de emprego aberta, mas o voto que você vai fazer para isso é 50 reais, pronto, aí a pessoa aqui não entende, não lê a bíblia, quando a gente fala assim não ler bíblia, não está querendo dizer que está chamando as pessoas de burro, não é isso, mas você, meu amado, minha amada, você não pode dizer assim, ah, eu sou evangélico, eu sou cristão e você não procurar meditar na palavra, porque você vai ser levado por ventos de doutrina e você vai ser levado assim como um saco ou uma folha, um saco vazio ou uma folha seca no vento, né, você vai ser levado, ó, quando você pensar que não, você já está voando, então, o correto é você examinar a palavra, para ver se aquilo ali está batendo, como pegam a parte de Abraão com Isaac, para poder falar do sacrifício, você desceu tudo, porque o seu tudo, Abraão deu, primeiro eu quero dizer para você que se você for analisar a bíblia, como alguém diz assim, é porque Abraão deu o seu filho, não foi ele que deu, nós temos que observar que Deus pediu a ele, Deus disse, eu quero o menino, você sacrifique, Abraão não chegou para dizer assim, eu vou oferecer o meu filho Isaac ao senhor, não, tanto que ele não disse nem a Sara, você acha que ele disse a Sara, que iria sair com o menino, Sara já na velhice, passou pelaquela tribulação toda, porque não podia, você vê que ela pegou uma serva ainda para deitar com Abraão, aonde veio ter Ismael, que é por causa dessa agonia toda que existe aí, até hoje, nesses países, por causa da desobediência, que a promessa foi o filho do casal, mas Sara achou que ela já era velha, o que foi que fez, chamou H, veio Ismael, mas a promessa não foi essa, a promessa era o filho deles dois, foi quando Sara riu, né, quando os anjos falou e Sara riu, né, porque achou que era por ser velha e tal e tal, que todo mundo aí já conhece essa história, mas eu estou explicando que às vezes nem todo mundo conhece, então o que é que acontece, pegam essa passagem e dizem assim, você vai torrar tudo na fogueira do Satanás, né, é, você vai torrar tudo na fogueira do Satanás, porque você vai dar o seu tudo para poder você provar para Deus que, é, verdadeiramente você tem fé nele, dê o seu Isaac, mas acontece que se você for a meditar na palavra, quem conhece a Bíblia e vai estudar, vai entender que no momento que era para Abraão pegar o cutelo, que ele pegou o cutelo para sacrificar Isaac, o que foi que aconteceu, a voz bradou do céu e disse, Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que tu tens fé em mim, então, você, com seu pleno raciocínio, o que era que você poderia pensar na hora, foi como um dia eu pensei, eu já fiz isso, já fiz essa tal dessa fogueira, já fiz volta, já fiz isso tudo, mas quando chegou um dia, eu vim meditar verdadeiramente na palavra e disse assim, não, mas Abraão não chegou a sacrificar, então, bom seria se na hora que você levasse o seu sacrifício, eles dissessem, não, volte para casa com o seu tudo, porque agora eu sei que você é uma pessoa fiel aqui na igreja, então, volte com o seu sacrifício, mas não, eles matam o seu Isaac, entendeu? Então, esse negócio de envelope, né, que a igreja não usa isso, a igreja não usa aquilo, a igreja não pode aquilo, não toque, não pegue, não corte cabelo, mas o seu dinheiro, ela arranca todinho o seu, ela pega, ó, o lobo vem, ó, ele devora tudo, e vai fazer o que? Aquele que vai tosquear a ovelha, ele arranca tudo, você já viu em alguns, pode pesquisar aí, em algumas situações, a ovelha, para ela ser tosqueada, ela tem que ser amarrada, justamente para não ferir, em alguns casos não, mas tem alguns países que prende os pés da ovelha, né, junto com a pata, para tirar o pelo da ovelha, para poder aquela máquina não ferir, mas mesmo assim, tem pessoas que não tem misericórdia, na hora de tosquear a ovelha, ainda ferem as bichinhas, querendo dizer o que? Que arrancou até o couro, assim mesmo fazem com os membros de certas igrejas aí, e esses membros achando que não, que só uma oferta não é o bastante, só um dízimo não é o bastante, que a Bíblia não tem respaldo para isso, certo? Que a gente já explicou isso várias vezes aqui de dízimo, de oferta, a Bíblia diz que você tem que contribuir conforme o seu coração, que Deus ama aquele que dá com alegria, né, pode ser uma oferta, pode ser alguma coisa, Deus ama aquele que dá com alegria, não por tristeza, nem por ganância, não se barganha com Deus, e aqui eu vou ler para você, o que é que está aqui em Mateus 5, né, é 33, né, que está falando aqui do 33, vamos lá, é, que diz assim, ó, outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos, aos antigos, presta atenção, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor, mas isso aqui está dizendo que ouviste o que foi dito aos antigos, certo, ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, que de maneira nenhuma jureis, olha o que Jesus está dizendo, amados, sobre isso aqui, voto, campanha, corrente, certo, Jesus está falando, olha aqui ó, aqui ó, eu porém, não, vamos de novo, outro sim, porque no contexto ele está falando aqui, os discípulos, eu saio da terra, a luz do mundo e tal, mas como a gente está tratando sobre esse negócio, respondendo a querida amiga aí, outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos, quem é os antigos? aqueles que passaram, apesar de que ali Jesus ainda estava na lei, que Jesus cumpriu a lei, ele não veio para dizer assim, não é para você fazer, não é para você fazer nem deixar de fazer, porque ele estava na lei, né, aí ele disse assim, ouviste o que foi dito pelos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor, por que que ele está falando isso? porque Jesus ainda estava na lei, mas vamos mais para adiante, eu porém vos digo, eu quem, o Senhor Jesus, que de maneira nenhuma jureis, né, nem pelo céu, nem, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, tá vendo, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo preto ou branco, é esse versículo aqui que o povo pega para dizer que não pode pintar cabelo, não é isso, pronto, é um negócio sério, meu Deus do céu, aí 37, seja porém o vosso falar sim, sim, não, 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 porque o que passa disto é, é, porque o que passa disto é de procedência maligna, vocês estão entendendo? A sua palavra, meu bem, tem que ser sim, 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 não, não, não jure, não tem negócio de, ó, eu prometo a Deus, Senhor, eu prometo que se eu ganhar um dinheiro, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, eu vou pegar um envelope, porque a mesma coisa de você fazer um juramento, ah, mas é proibido fazer, não é que é proibido, querido, mas é uma coisa que não há mais necessidade hoje na nova aliança de você fazer, porque tudo que eu e você temos, não é por voto, amados, não é por força do nosso braço, não é por mérito, é pela misericórdia, entendeu? É pela misericórdia, não é, não adianta você fazer, quando você abre a boca e diz assim, eu vou pegar um envelope para eu fazer um voto, que se Deus abrir a porta para eu construir logo minha casa, no meu caso, né, que estou para construir, aí eu vou pregar, vou dar um culto de ação de graça bonito, vou pegar o envelope, não, não precisa você fazer isso, porque você está falando uma coisa que você não sabe o que vai acontecer lá na frente, pronto, você vai estar cada dia sendo grato a Deus pelo que você tem, pronto, aí naquele dia, se você quiser, você diz, ah, eu coloquei no meu coração, que eu ia fazer um culto de ação de graça aqui, mas uma coisa que você quer fazer, e não que lá atrás você falou com Deus, eu juro, Senhor, eu prometo que eu vou fazer, eu faço um voto com o Senhor que eu vou fazer, porque Jesus está dizendo aqui, ó, que a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não, crente, não pode estar com esse negócio de, ah, eu prometo, viu, filho, que eu vou lhe dar isso que eu vou fazer, não, eu vou, é por isso que até aqui no canal, vocês verem que às vezes eu marco live e não faço, eu não gosto de programar as coisas, porque a palavra tem que sim, 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 não, não, Cátia, você vai fazer, vou, pronto, na hora não tem como eu fazer, e aí fica aquela pessoa com a palavra, é, é, perdão, gente, fica aquela pessoa com aquela palavra quebrada, então não pode, Jesus que está falando aqui, ó, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, mas, né, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna, por quê? Porque é de mentira, promete as coisas, não compre, ah, mas, irmã, mas é uma coisa entre eu e Deus, mas não precisa, querido, eu quero ver pessoas aí que, eu faço um desafio para você que faz essas coisas, voto para poder, porque a maioria que faz isso é por causa de coisas financeiras, faça voto com Deus e fique dentro de casa, faça, o que é que adianta você fazer voto com Deus? Olha, eu tenho um propósito com Deus que todo mês eu vou dar, não sei quantas cestas básicas, mas eu não tiro do meu dinheiro para fazer, eu tenho que pedir Pix para poder fazer, que tipo de voto é esse? Não seria mais fácil você dizer, não, hoje eu recebi um dinheiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou abençoar pessoas, vou sair, vou dar cesta básica, vou perguntar quem tem um recibo de luz para pagar, uma coisa, é assim que funciona, aí Jesus, ele diz aqui, ó, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater numa face direita, ofereça-lhe também a outra, não vou ler isso tudo não, porque já vai fugir do assunto, certo? Do que a gente está falando, mas o Senhor Jesus está falando aqui que nós temos que fazer diferente, né? Se alguém lhe bater numa face, é para você virar a cara assim e dizer, tome, bata de novo, vocês estão entendendo o que Jesus está falando aqui? É que sempre você tem que estar com a mão estendida para abençoar pessoas, mesmo aqueles que te maltratam, aqueles que te perseguem, é assim, porque sofrer pelo evangelho é isso, sofrer pelo evangelho não é você ter que andar no sol quente de 40 graus com a brusa de manga comprida, sofrer pelo evangelho não é você ficar meses com aquele cabelo horroroso, cheio de cebo, ceboso, fedorento, por quê? Porque você não pode lavar o cabelo com shampoo, porque Deus não quer, é renúncia, sofrer pelo evangelho, entendeu amados? Não é você se arrumar para seu esposo, andar bonita para você, bonita, né? Para o seu marido cuidar de sua saúde, cuidar dos seus pais, sofrer pelo evangelho não é isso, sofrer pelo evangelho é quando você é atingido mesmo, quando falam mal de você, quando te criticam, quando te perseguem, você faz vídeo brincando, rindo, né? A não ser quando é coisas que precisem realmente ser tomadas providências, mas o sofrer do evangelho desse povo é assim, a porta estreita deles é essa, é as coisas externas, é você não usar um brinco, é você não pintar um cabelo, isso que é a porta estreita para eles, mas quando alguém afronta, né? Quando nós aqui dos canais, que chamam canais de fofoca, fala, faz um vídeo tudo inflamado, tudo quer ir para a delegacia, né? Tudo que fica pegando indireta para dar na palavra, então isso não é sofrer pelo evangelho, porque sofrer pelo evangelho é você ser grato, os discípulos, eles eram açoitados e eles glorificavam a Deus, Estevão morreu apedrejado, Estevão fez o quê? Senhor, não lhe imputes este pecado, o que é que ele quis dizer com isso? Não culpe ele, Jesus, por isso que está acontecendo comigo, entendeu? Estevão não blasfemou, Estevão não xingou ninguém, Estevão não xingou ninguém de urubua, não disse que alguém ia infartar, que ia morrer, porque estava apedrejando ele, isso é sofrer pelo evangelho. Então, minha querida, você que fez essa pergunta aí, não fique constrangida se você está em um culto, porque eu vou ser bem sincera a você, se eu vou fazer uma visita em uma igreja e eu vejo que ali fica distribuindo envelope, eu não boto mais meu pé, não, eu não boto, para que eu vou botar meu pé? Porque aí, ah não, mas é porque ali tem uma corrente disso, tem uma campanha daquilo, campanha, dias de buscar o Espírito Santo, eu quero saber para você se existe um dia específico para você buscar o Espírito Santo, é um dia para buscar o Espírito Santo, a semana tem sete dias, não é isso? Sete dias. Um dia você busca o Espírito Santo, Deus, e os seis dias vocês buscam coisas materiais. Aí eu pergunto, que espécie de evangelho é esse? Que você tira um dia na semana só para buscar o Espírito Santo ou dois dias? Dois dias, né? Quarto e domingo. E os outros dias cinco é você buscar marido, outro é você buscar dinheiro, outro é você buscar tirar lepra, outro é para, pelo amor de Deus, isso não é evangelho. Jesus, ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? E que Deus te abençoe, tire-se de sua cabeça, minha linda, procure uma congregação onde lhe dê palavra, onde fale o que você quer ouvir, quer ouvir, que eu diga assim, precisa ouvir, e não aquilo que eles querem que você ouça. Amém? Se for de você ofertar, você quiser dar um dízimo, ajudar a obra, sinta-se à vontade para fazer isso. Agora pense bem aonde você vai jogar a sua semente, certo? Porque esse negócio de dizer, jogue aí, abençoe o profeta, crede no vosso Deus e estarás seguro. Credes nos profetas e prosperareis. É por isso que muita gente pegou profeta para levar para dentro de casa, entendeu? Porque achou que se levar um profeta para dentro de casa, fazer um bolo de farinha, como fizeram a viúva, deu para Elias, né? Fez aquele bolo, a farinha da panela não acaba. Aí pega esses homens que ficam aqui na internet dizendo que são profetas, leva para a sua igreja para dizer que vai abençoar o povo, leva para dentro de sua casa, mas no interesse de que Deus vai lhe dar mais. Mas não é isso que a Bíblia diz. Crede no vosso Deus e estarás seguro, crede nos profetas e prosperareis. Primeiro que a profecia, todo mundo já sabe, muitos ficam aí atrás de profeta, não tem negócio de profeta, não tem negócio de apóstolo, porque ficou lá em Paulo, mas só que eles pegam a Bíblia e botam como eles querem. Amém, minha amada? Então que Jesus te abençoe e te cubra de bênção, de virtude e de graça. Tchau! Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.